Um incêndio em um apartamento que fica no condomínio residencial São Raimundo, São Raimundo 2, não é o nome do condomínio, foi registrado na manhã dessa segunda-feira. Gente, dentro do imóvel, havia um bebê de um ano e três meses, que morreu carbonizado. A reportagem está aqui, pode balançar. O incêndio aconteceu em um apartamento do condomínio residencial São Raimundo 2, em Governador Valadares. O corpo de bombeiros foi acionado por volta de 8h10 da manhã. A unidade da corporação está a 200 metros do local e, com isso, um efetivo de militares foi a pé realizar o primeiro suporte à ocorrência. Uma criança, identificada como Heitor Rafael Rodrigues Machado, de um ano e três meses, foi encontrada sem vida. Juntamente com o síndico do prédio, eles arrombaram a porta e tentaram dar o combate a partir dos extintores, que estavam na própria edificação, mas a gente estava muito forte. Então, o pessoal da bomba armou a linha direta e aí nós demos o combate ao incêndio e conseguimos debelar o incêndio. Só que, nesse ponto do trabalho, foi identificado que havia uma vítima no local, uma criança, aproximadamente dois a três anos. Então, o pessoal fez o combate ao incêndio e, posteriormente, fez o rescaldo. Esses registros evidenciam o estrago causado pelo fogo nos cômodos do apartamento. Este vídeo, feito por um morador vizinho, mostra o instante em que o local queimou. Uma testemunha contou que tentou entrar no local do incêndio para controlar as chamas. Dez extintores do sistema anti-incêndio do prédio foram utilizados, mas o fogo já estava por toda a parte. Esta moradora estava saindo para trabalhar e presenciou tudo. Ela conta o desespero. Vi a fumaça e peguei e chamei o menino. Ô, fulano, vem cá, desce aqui. Ele pegou e falou só, é fogo na casa da menina. É fogo, é fogo. Aí ele pegou e chamou todo mundo para abrir a porta. Não deu para abrir a porta. Aí, com pouco, o bombeiro estava vindo também. O bombeiro veio e deu nisso aí, aconteceu isso aí. Isso foi grande, olha. Uma criança, todo mundo empavorado, rapaz. Gritaria, para lá e para cá. Porque a gente conhecia o menininho, né? Eu não brincava, eu brincava com ele. Toda vez que eu ligava minha caixinha, ele dançava com nós. A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros contou que foi difícil encontrar a criança devido à quantidade de fumaça que estava no local. A vítima, que completou um ano de vida há três meses, foi encontrada no canto do quarto, com o corpo completamente carbonizado. O incêndio ficou concentrado em um dos quartos, né? E nesse quarto havia muitos restos, assim, né? De materiais. A cama, né? Cama de bola e outros, né? Colchões, coberturas, né? Outros materiais, né? Que estavam no local. O piso também, ele havia sido... O piso, ele não suportou o forte calor do incêndio. Ele também havia se soltado um pouco, né? Da questão do piso. E esse é o cenário. E toda a casa tomada pela fumaça, pelo incêndio. Os bombeiros não identificaram se dentro do imóvel havia um possível foco que pudesse ter dado início às chamas. A perícia da Polícia Civil será responsável por investigar a área e identificar as causas do incêndio. Até o fechamento desta reportagem, os peritos ainda não tinham chegado no endereço. Desde o repórter, ao repórter cinematográfico, aos editores, produção, direção, assim... É um baixo astral tão grande quando eu cheguei aqui na TV Leste hoje, que eu me deparei com essa informação. É uma coisa assim tão... Machuca demais. Machuca demais. As circunstâncias em que se passar o acidente, todas essas circunstâncias serão examinadas, né? Periciadas, né? Tem a polícia técnica responsável pra isso. Pra saber se é algum problema de circuito elétrico que possa ter gerado pane, né? Pode ser alguma coisa em combustão, alguma coisa inflamada. Toda vez que tem um caso desse... Eu sei que é duro pra família escutar o que eu vou falar aqui, mas... Eu tô sendo o mais tranquilo possível pra dizer. Toda vez que tem um episódio assim, é protocolo que a polícia abra um inquérito. Porque toda vez que acontece um acidente assim, a perícia tem que avaliar questões técnicas. Mas também tem uma outra corrente que a polícia civil tem que examinar. Não é porque ela quer examinar, não. Faz parte do ofício do delegado requerer isso. Que seja examinada a possibilidade de que tenha sido um incêndio criminoso. As duas correntes, elas seguem no bojo do processo. Eu tenho que dizer isso. Tô falando humildemente. Então, assim, as questões do incêndio, a gente deixa a cargo de quem é responsável. Mas quando vem a notícia da morte de alguém, já nos machuca demais, né? Mas, sobretudo, falar que um bebê... Ainda o repórter fala que completou um aninho há três meses, Lamonier. Ah, meu neto vai completar dois anos, se Deus der vida e saúde, no dia 23 agora de fevereiro, gente. Eu não aguento isso, não. Eu não aguento isso aí, não. É machucar demais a alma da gente. Meu pai eterno. Quantas pessoas tentando ser pai, ser mãe, engravidar, fazendo tratamento, entrando na fila aí pra tentar adoção. Olha a correria dos moradores. Olha o desespero. Porque são vizinhos, né? São vizinhos, né? Olha a correria. Gente, ajuda, ajuda, ajuda. Chega lá o bombeiro. A morte de um bebê, encarbonizado ainda. Misericórdia, gente. Misericórdia. Misericórdia. Eu fico sem palavras aqui, sinceramente. Sem palavras. E aqui, por vocês, me desculpem. Eu não... Não tenho o que falar. É muito desapontamento. É muita tristeza. O cenário já é um cenário de catástrofe, né? Oxalá tivéssemos aqui falando só desse cenário de catástrofe. Do ponto de vista só de perda material. Mas quando você mencionar que uma criança de um ônibus morreu... Ai, não dá, não. Não aguento não, gente. Meu Deus. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.